E aí, meu povo, então, o vídeo de hoje é o quê? Lavando... Lavando não, né? Limpando... É... Dando banho na minha caixa. Que susto. Então, gente, eu vou chamar ela. Vamos chamar ela. Ó, fica bem. Aêêêêêê! Ela que fugiu. Ela agora correu. Incrível. Tá, filha? Ai, meu Deus. Vamos dar banho nela agora. Ai, meu Deus. Você para com isso. Não fui eu, eu fui o Eric. Deixa eu ir com o seu palhaço. Ai, tem o meu celular aqui também. Dá o shampoo. Eu vou tomar banho, Sofia. Gente, ela fica dura, né? Ela fica dura quando vai tomar banho. Mas isso é normal. Tá acabando o seu shampoo, você tá vendo? Tá acabando o seu shampoo. Nossa! Vou dar um banho. Acabou o shampoo. Qual o que você tá sentindo agora? Uma merda. O que eu vou falar sobre isso? Eu não vou falar nada. Não tem nada pra falar. Dá pra parar com essa palhaçada? Para com essa palhaçada. Eu vou guspir em você. Cheira bem bom, né? Ai, super cheira bom. Cheira. Não. Cheira também. Você vai cheirar também. Você vai cheirar. Gente, ela fica dura. Cheira, Safira. Ela gosta desse cheiro. Agora vamos passar o quê? Como se chama isso aqui? Mangueira. Ah, é água, água, água. Nossa, que burro isso. É água. Estou brincando. Água. Quer tomar? Quer tomar? Ela sempre toma. Quero o seu lanche. Quero o seu lanche. Quero o seu lanche. Qual que é o olho dela? Ok. O meu celular é caro. O iPhone X. É com o iPhone X e você não viu. Para! Vai ser uma semana que eu sou com uma banha. Olha que mentira. Não agradeço. Oi? Gente, eu acabei... Espera. Gente, eu acabei de acordar e ainda tem que gravar pra pessoa. Você vê, e eu não recebo nada ainda. Que merda. Olha, e ela jogando você. É, sempre, sempre, sempre. Não, deu cosquinha aqui, vem lá no lado, senhor. Eu acho que eu caguei. Fiquei nas caixas. Só tenho o peito aqui, meio mohado. Você cagou nas caixas? Para de fazer isso. Aqui, olha, senhor. Aí já dá tudo. A câmera! Não, não, para, para! A câmera! Que bola! Que tá por lá. Quebra, olha pra mim. Que lixo! Para! 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 Olha, se fica lá em cima, você ia comprar outro. Tu, eu. Ó, gente, vamos em parêntela? Tira, mais uma musiquinha. Tira, 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 tira. Ela ia atacar, meu Deus. Aaaaaah! Se ela me atacar, eu vou te bater. Se ela me atacar, eu vou te bater. Aaaaaah! Vou atacar ali, ó! Aaaaaah! Chega desse vídeo, chega! Nem sei se vou passar essa bosta também. Mas nem tem dado dez minutos. Sai! Sai daqui! Eu vou atacar esse boneco. Nossa! É! Que eu vou... Então, gente, ó. Vamos colocar esse lixo de novo do platal que depois de uma semana cai o quadro de novo Mas até mesmo a próxima vez você vai colocar o mais perfecto do que a gente quer Esse cenário aqui vai ser de lives Ó top! A gente não repare na roupa que eu tava impondo essa ferro assim lavando vocês viram né então gente deixa o like compartilhe está to brincando e deixa os comentários compartilhe seus amigos segue nas redes sociais vai entrar aqui o link na descrição e vamos lá